E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou em busca da moto nova do canal e galera, eu não vou de qualquer jeito. Cês tão vendo que hoje eu tô trajado aqui, ó. Tamo aqui com a nossa super roupa de mendigo e galera, eu tô indo ver uma XJ6. Eu quero muito comprar uma XJ6, porque ela vai ser a nova moto do canal. Essa moto é uma moto em que eu vou sortear e um de vocês vai ganhar. Então se você não me segue no Instagram, já corre lá pra você participar e poder ganhar aí a próxima moto do canal que tá por vir. Eu não sei se eu vou conseguir comprar ela, porque eu tô indo vestido desse jeito e eu quero fazer um experimento social. Eu quero saber se indo comprar uma XJ6, que é uma moto esportiva, uma moto cara, que tá custando aí média 30 a 35 mil reais. É uma moto que não é fácil de comprar. Eu tenho uma e eu batalhei muito pra comprar essa moto. Essa moto inspirou muita gente aqui no canal e por isso eu quero presentear um de vocês. Só que eu não sei se eu vou conseguir comprar ela, porque eu vou vestido desse jeito aqui pra saber se a gente vai ser bem recebido, se vão querer vender a moto pra mim. Eu não faço ideia, eu sei de uma coisa. Eu tô indo aqui com o meu R8, tá ligado? O meu carro novo, né? Que eu comprei faz um tempinho já, porém ele passou por um imprevisto e não tava com a gente aqui em casa. E eu tô indo com ele nesse encontro. Eu tô indo pra ver se eu vou ser bem recebido ou não pra gente tentar comprar a moto nova do canal. E eu vou levar vocês junto comigo pra gente resolver isso aí. Pra saber se o cara que vai me receber vai ser humilde ou não. Ó, já prega o dedo no like, se inscreve aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. Quando vocês se inscrevem através desse tipo de vídeo, eu sei que vocês gostaram e eu trago muito mais. Então é muito importante se inscrever aqui e deixar o sininho ativado. Sem mais delongas, rapaziada, vamos encontrar com ele. Eu marquei ali com ele através de uma ligação, um lugar pra gente se encontrar. Pelo que ele me falou, é na frente de um prédio que ele mora. Então, bora lá, vamos ver essa xijota e seja o que Deus quiser, moleque. Um, dois, três e partiu em busca da nossa moto nova. Bora lá. Opa. Viu, você que é o Fernando? Você é o Fernando? Que susto, cara. É. Você vem por trás aqui? Eu sou o Fernando, e você quem é? Eu sou o rapaz que tava falando contigo a respeito da compra da moto aí. Não, não, não é você não. Tá vendendo lá, né? Não é você. XJ6. Eu tô esperando o Marco. É, eu sou o Marco. Não, não é possível. Eu sou o Marco. Eu vi a moto lá do anúncio. Não, não é possível. E a gente tinha combinado, liguei pra você do orelhão lá, combinamos aí, né? Você mora aqui? Mora aqui, mas não é você não, companheiro. Olha a sua condição. Não é você não, tô esperando o Marco aqui. Pode ir na caminhada. Não, mas se eu sei o seu nome, sei que você tá vendendo a moto, é porque eu sou o Marco. Não, cara, não é. E essa é a moto, sem enrolação, cara. Eu só quero comprar a moto, entendeu? Você vai me atrapalhar, cara. O Marco tá vindo aí, cara. Pode ir embora. Cara, você tá fedendo. Olha a tua roupa, cara. É que assim, não é essa moto que você tá vendendo? Tô vendendo, cara. XJ6. Então, é essa mesmo, é. Mas tô esperando o Marco, cara. Não é essa mesmo. Não, é eu que vou comprar. Não põe a mão, não, cara. Mas por quê? Porque eu tô vestido assim, eu não posso comprar? Cara, não pode, cara. Você tá de chinelo fedendo, cara. Mas por que não pode? Roupa rasgada, cara. Por que não pode? Cara, quanto tempo você não tomou banho? Não importa. Você não deve ter CPF nem RG, cara. Não importa, entendeu? Cara, vai embora, cara. É que assim, eu só quero comprar a moto. Você tá vendendo, eu quero comprar. Eu preciso de uma XJ6. Vai me pegar e carregar aqui minha malinha. Cortar um giro. Cara, tô esperando o Marco, cara. Vai embora. Mas eu sou o Marco. Não é, cara. Nem documento tem, cara. A voz não é igual, não é tudo... Ué? A voz parece, cara. Mas nem documento você tem, meu amigo. Falou no telefone lá. Não, não, não. Não quero saber, cara. Não vai roubar minha moto, cara. Vai embora. Não, mas não tô querendo roubar, não. Quero comprar pra ser minha. Não preciso roubar, não. Tô esperando o Marco, cara. Ele deve estar atrasado. Deixa eu dar uma olhada nela. Só de longe. Não, se tiver boa, eu compro. Não preciso nem olhar muito. Tô vendo que ela tá bonita. Negativo, cara. Deixa eu subir nela aqui pra ver. Só de longe, cara. Você não tem condição de comprar nem uma bicicleta, cara. Vai embora. Poxa. Você não pode dar uma ligada nela pra me ouvir? Não, não, não. Não vou nem gastar gasolina, cara. Pô, mas que isso, amigão. Não, não, não. Só uma ligada aqui custa muito caro. Você conversou comigo no telefone. Não é você, Marco, cara. Não é. É sim, você conversou comigo no telefone. Cara, tá sem medo, tá com a roupa, cara. Tira a mão, cara. Vai sujar a moto, cara. Poxa, mas... Você tá louco, meu. Você tá vendendo ela, eu quero comprar. Cara, você tá fedendo, cara. Vai embora. Vai embora. Mas é eu que falei contigo. Não é, cara. É o Marco, ele tá vindo aí. Você não tem o Rexona pra me arrumar, não? Não tenho, cara. Você tá precisando. Cara, você tá mais de 30 dias. Tá, mas porque o sovaco tá fedendo, não quer dizer que eu não posso comprar. Cara, você tá fedendo, tua roupa tá rasgada, vai embora. Eu só queria comprar a moto. Não, vai embora, vai embora, vai embora. Tem certeza mesmo? Certeza. É 32 mil, você não tem dinheiro, vai embora. E se eu voltar aqui com o dinheiro pra comprar? Porque eu vi que a moto tá filé. Se você tiver o dinheiro em mão... Tá fundida? Tá com o motor fundido? Não, não. A moto é zero, 2017. 32 mil. Tá queimando óleo? Não, tá zerada. Mas o pneu não tá careca? Não. Esse aqui parece que tá meio careca, hein? Não, não, não. Esse aí você tinha que dar um desconto, hein? Não, não, não. 32 mil, cara. Ele tá meio careca, hein? Vai embora, vai embora, vai embora. Quanto custa um pneu desse aí? Cara, deve custar uns 3 mil reais. Você nunca viu isso. É? Poxa, louco. Você nunca viu tanto dinheiro, cara. Vai embora. Vai embora, pô. Tá bom, meu. Eu vou voltar aqui com o dinheiro pra comprar essa moto, hein? Não, não vai voltar nada. É golpe, vai embora. Não é golpe nenhum, não. Eu que falei contigo. Não, o Marco deve estar vindo aí. Sério mesmo isso? Sério, cara. Vai embora. Beleza, então, mano. Não vai voltar aqui, cara. Vai embora. Mas eu vou voltar aqui. Ah, se volta nada, cara. Vai. Mentira. Porque esse Marco sou eu, né? Esse Marco não vai chegar. Mentira, cara. Você tá esperando uma pessoa que não é. Vou esperar mais um pouco só. Mentira, vai embora. Tá bom, né? Tá me atrapalhando, vai embora. Tá bom, tá bom. Complicado, hein? É o seguinte. Vou lá no meu carro. Vá no meu carro. Vocês vão ver. Rapaziada, vocês viram? Tentamos comprar a moto, tá ligado? E o cara, mano, tipo, não quis nem conversar comigo. Ele me expulsou, ele me empurrou. Ele me tratou super mal. E eu vou lá agora pra fechar negócio com ele. Porém, mano, eu vou ter que dar uma lição de moral na ele. Porque esse cara, sim, é uma pessoa muito desumilde. Onde já se viu tratar alguém só por causa do jeito que tá vestido, do jeito que ele tratou? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou chegar ali de R8, tá ligado? E vou falar pra ele, mano, se ele vai querer vender essa moto ou não. Porque aí a gente vai levar essa XJ, né? Essa XJ eu vou premiar um de vocês aqui do canal com ela. E eu preciso muito dessa moto. Então, vamos tentar comprar ela. E se esse cara, ele faz isso aí diariamente, faz isso aí direto. Hoje vai ser a lição de vida dele. Então, meu amigo aqui vai junto comigo pra gente tentar levar essa moto pra casa. E seja o que Deus quiser. Deixa o likeão. E se quiser mais vídeo igual esse, se inscreve aqui no canal, beleza? A moto ainda tá à venda aí ou não? Eu chamei meu funcionário aqui pra vir comigo, pra ele poder levar a moto. Você vai vender ela? Você roubou esse carro, ó. Então, você vai vender ela ou não? Não é você não, cara. Não, o carro é meu. Você tá duvidando? Você tá achando que só porque agora tá mal vestido não pode ter um carro desse também? Você roubou esse carro, cara. Não, eu quero saber se você vai vender essa moto ou não. Você vai me dar problema, cara. Você não vai querer vender, né? É você mesmo, cara? Não, você vai querer vender ou não? É você mesmo? Vai querer vender ou não? Eu quero vender, mas é você? Ué, eu tô falando pra você desde a hora que eu cheguei que é eu, ué. Nossa, você desculpa, cara. Eu te julguei pela aparência. Mas não sei, não. Acho que eu não vou comprar essa moto, não. Desculpa, cara. Hã? Desculpa, desculpa. Te julguei pela aparência, cara. Desculpa. Mas e aí? Posso ver a moto? Pode andar, ligar, o que você quiser, cara. Posso? 32 mil. Pode subir aqui nela? Pode. Eu te julguei pela aparência, cara. Mas eu acho que não vou comprar não, hein? Acho que você foi muito desumido. Tô parecendo interesseiro, velho. Ah, é, cara. Agora você viu aqui, chegando de R8, você tá todo bonzinho. O que que é isso? Assustei com a sua aparência, cara. Não, o que é isso? A aparência me assustou, cara. Eu tô achando que você... Dá uma ligada só, sem compromisso, vai. Liga aí. Vai lá. Dá uma acelerada. Tá desculpa com o escape solcâneo, esse aqui? Isso, cara. Eu gosto assim. Você gosta assim? É, dá uma ligada aí sim. Agora é assim você não gosta? Não, não dá, cara. Desculpa. Você não quer dar uma cheiradinha aqui? Não, não. Tá muito forte? Não dá, cara. Não dá. Muito forte. Mas desculpa te julgar pela aparência, cara. Desculpa. Pode subir, então? Pode. Agora pode subir? Agora pode. Pode andar? Pode. Ué. Vai ser mais... Desculpa, cara. A tua aparência me assustou, pô. A moto tá legal, hein? Tá, cara. Pode. Tá legal a moto, hein? Pode cortar a giro aqui também, não? Pode, cara. Pode. Pode cortar giro? Pode. Vou ter que dar uma cortada de giro. Tá barulhenta mesmo, hein? Mas acho que eu não vou comprar, não. Você foi muito desumilde. Pode não. Não, não. Você foi muito... Ô, Marcos. Você foi muito desumilde. Agora não, cara. Eu cheguei aqui desse jeito, você não quis vender, entendeu? Tá, eu te julguei pela aparência, cara. Desculpa. Não, mas então. Mas eu não sei não, hein? Ah, cara. Ah, você acha que eu devo comprar? Não sabe. É que tem dois mil, cara. A moto tá filé. Ó, o teu carro. Vai combinar com o carro. É, vai combinar, né? Vai. Mas será que o dinheiro na conta vai combinar contigo? Acho que não vai não, hein, velho. Não sei não. A moto é bonita, mas você foi muito desumilde, cara. Você julga os outros pela aparência. Desculpa, cara. Me arrependo, cara. Você não sabe nem o que passa na minha vida, pra você chegar e julgar assim. Todo mundo julga pela aparência. É, todo mundo. Eu não julgo pela aparência. Você tem que aprender a não julgar os outros pela aparência. Eu aprendi a lição, cara. Leva a moto. Vai. 32 mil, é um negócio fechado. Mas não sei não, hein? Agora depois você pega o documento comigo. Eu acho que eu vou embora sem a moto, hein? Não, cara. Vai embora não, pô. Faz isso. Ah, não sei, cara. Preciso do dinheiro, pô. Tá achando que eu vou embora sem a moto? Preciso do dinheiro, preciso pagar umas contas, cara. Mas você vai fazer quanto pra mim? Porque o pneu tá careca, cara. 32 mil, me dá 16 agora. Depois te dou o documento, você me paga o restante. A moto tá filé, cara. 32 mil. Fazer 30, então, né? 32 mil, cara. Faz 30, aí. Não, 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 não. Hã? Não. 32 mil. Você não quer vender? Então eu desisto. Não, cara. Não, eu desisto. Você desvulgou aí pela roupa aí, entendeu? Ah, desculpa, cara. Pô, me ajuda, cara. Fala os 30 mil agora, depois te pega o documento. Não sei, não sei o que eu faço, hein? Dá os 30 agora, então, hein? 30? Depois você pega o documento comigo, né? Vai, cara. Não, você quer vender? Quero, cara. Preciso da grana. Você quer vender, né? Quero. Então eu te dou 15 mil aqui, leva a moto e volta aí à noite pra pegar. o recibo aí. Fechou, cara. E desculpa novamente pela... Pode ser? Já dá o meu celular aqui, que eu vou fazer aqui pra ele aqui. Não, você não tem que ficar pedindo desculpa assim também, não. Você tem que virar homem, rapaz. Ah, eu aprendi a deixar. Tem que parar de tratar os outros assim por causa do jeito que tá vestido. Você tem que virar homem. Entendeu? Tem que ser homem. Isso aí é coisa de pessoa que não quer nada com nada. Coloca aqui o seu CPF aqui. Faltou dois números aqui. Nem colocar o CPF certo, você tá colocando, entendeu? Aí você me quebra, mano. Fiquei com vergonha, cara. Aí você me quebra. Desculpa, cara. E você aprende a não tratar os outros mais desse jeito. Aprendi a lição. Aprendi a lição. Porque, ó, eu não sei não, hein? Confirmei aqui? Ó, tô esquecendo até de confirmar. Será que eu faço? Não, cara. Pô, mano. Desiste não, cara. Não sei, velho. Ó, leva a moto agora, cara. Vambora. Tá, vou fazer então. Fazer então. Dá uma moto agora, hein? Aqui, beleza. Aqui, Beto. Coloca o seu telefone aqui, então. Salva aí, ó. Vai lá. Salva aí. Marco. Marco desumilde eu vou colocar. Por quê, né? Pô, cara. Desculpa mesmo, tá, cara? Marco. Meu nome não é Marco. Meu nome é Mike. Coloquei esse nome pra fazer um teste contigo. Ô, Marco, desculpa, cara. Eu falei de lição, tá? É. Leva a moto aí, vai embora. Do Marco. Vendendo a moto pro Marco. O desumilde vendendo a moto pro Marco. Pô, cara, desculpa, cara. Esquece isso, velho. Pode levar a moto aí, pode levar a moto aí. Pode levar a moto aí. E, ó, não encosta muito aí também não, viu? Que agora ela tem que ficar com o meu cheiro. Você vai querer dar uma cheiradinha? Não, não, não dá, não dá. Não, não dá. Não, pode levar ela, Bruno. Pode levar, pode levar, pode levar, pode levar. E, ó, vê se você aprende. Não, hoje ainda não é certo isso aí. E vê se não faz mais isso com ninguém não, viu? Desculpa, cara. Pelo amor de Deus, velho. Desculpa, tá? Ó, eu não vou nem pegar na sua mão porque você quer que eu pegue na sua mão? Não, 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 não. Você tem certeza? Vai de longe, vai de longe. Não, 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 não dá. Não, não dá, não dá, não dá. Não dá, cara. Não quer, né? Tá vendo? É nojentinho, cara. Nojentinho. Essa moto aqui vai ter melhor utilidade agora. Valeu, valeu. É, valeu, né? Agora valeu. Agora valeu tudo, né? Aí, rapaziada. Você está vendo o jeito que é, mano? Você está vendo o jeito que é, mano? Você é louco, mano. O cara, tipo, doidão, mano. O cara, tipo, resolvendo as coisas pela paz. Ainda bem que o R8 voltou pra casa pra gente dar uma lição nessas pessoas desse jeito. Bom, partiu? Bora. Bora que bora. Você é louco. Tá maluco, hein? Ai, ai, mano. Chegamos aqui em casa. Aí, ó. Tá aí a XJona, a nova XJ do canal. Agora o que me resta é encontrar ali com o vendedor, né, mano? Pra pegar o recibo da moto e passar o restante do dinheiro pra ele. Mano, esse vídeo mexeu bastante comigo porque eu vi que ele se arrependeu da forma em que ele falou comigo. Porém, ele mudou muito, né? Quando ele viu que eu estava com o R8, né? Tipo, ele percebeu que eu ia ter dinheiro pra comprar a moto e mudou totalmente. E isso não é certo. Hoje em dia a gente tem que aprender que não é porque uma pessoa tá mal vestida, não é porque uma pessoa tá com a blusa toda rasgada dessa, que ela não vai conseguir realizar um grande sonho dela. Então a gente jamais pode subestimar alguém pela forma aí de como a pessoa tá vestida. Ó pra vocês verem, mano. A motoca é zera. A motoca é top. XJão bolado, rapaziada. Bolado mesmo. Detalhe, tá até solcando já, ó. Tá com o escapão solcando. E eu vou mostrar ela em todos os detalhes pra vocês num próximo vídeo. E vocês vão me ajudar a personalizar ela do jeito que eu vou entregar pra um de vocês. Eu quero mudar a cor da minha XJ6. Atualmente ela tá assim, com rodas verdes, né? Vocês estão vendo? Eu tô pensando em mudar a cor dessas rodas, mudar alguma coisa nela. E eu quero deixar essa XJ aqui igualzinha a minha, pra um de vocês ganhar uma XJ igual a minha. Igual a do louco da cabeça aqui. Já vai no meu Instagram, me segue lá pra você poder participar disso. E, graças a Deus, deu tudo certo. Tô muito feliz por isso, por saber que a XJ6 é uma moto onde eu batalhei muito pra conseguir comprar. Uma moto que, tipo, que suou muito pra mim. E eu vou conseguir presentear um de vocês que me seguem. Vocês que mudaram a minha vida através aqui deste canal. Poder presentear vocês com a XJ6 igual a minha. A XJ6 que já motivou tanta gente. É um presente muito grande que eu tenho certeza que Deus deu pra mim. E pode ter certeza que eu agradeço muito a ele por isso. Bom, gente. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Obrigado geral aí que tá acompanhando. Muito obrigado de coração mesmo. Por hoje é só. Mas logo, logo eu tô de volta. Fica ligado aí que tá saindo vídeo todo dia aqui no canal. Sai vários vídeos por dia aqui. Então fica ligado. Vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui.